A atribuição administrativa, a competência administrativa da delegacia é buscar localizar pessoas desaparecidas no âmbito da capital e algumas vezes no âmbito da região metropolitana e dar apoio às comarcas do interior também, às delegacias do interior. O primeiro passo, a família deve procurar nos hospitais e no IML. Procura o serviço social, diz que foi o encaminhamento da delegacia para ver se deu entrada alguém sem identificação naquelas circunstâncias e depois busca-se no IML. Não encontrando nessas situações, ela deve comparecer aqui ao DHPP e buscar registrar a ocorrência vindo uma pessoa que sabe falar os fatos que aconteceram. Quando se trata de pessoas doentes mentais, não precisa que ela vá buscar logo nos hospitais. Ela vem aqui que a gente faz o registro imediato e começamos os contatos com as assistentes sociais que temos essa relação. Quando se trata também de idoso com problema de Alzheimer, problemas mentais, nós também fazemos o registro imediato, não precisa que vá aos hospitais buscar. Bem como no caso das crianças. Em todas essas situações, é fundamental dizer à população que não precisa esperar 24 horas. Não existe isso de se esperar 24 horas. Quem vai verificar o tempo que seu parente está desaparecido e já está numa situação de perigo é a própria família. O trabalho de inteligência, quem faz é o pessoal do SI, que é o Serviço de Investigação. São policiais experientes que sabem dos relatos e vão a campo buscando as informações no lugar que a pessoa desapareceu, através da vizinhança, dos amigos, no local onde ela possivelmente gosta de ficar. Então, o trabalho de inteligência é esse. A gente ir a campo buscar, bem como os contatos que nós temos nas redes sociais, no Facebook, que é a ferramenta fundamental para o trabalho da gente. O cidadão nos ajuda, ele não tem receio nenhum. Ele vem, comunica, entra no site, informa, nas ruas, passando na rua, vendo uma pessoa que ele viu na televisão que está desaparecida, eles nos comunicam. Então, há uma relação muito próxima e saudável entre o cidadão e a delegacia. Então, o retorno e a localização é grande, sim. O número de pessoas desaparecidas na capital é significativo, mas não é assustador. Nós contamos com a colaboração das pessoas. Música Legenda Adriana Zanotto